Música Meu amigo, minha amiga, vou ser ligadinho no programa do seu amigo Tileone. A partir de hoje, o nosso programa vai abrir um espaço exclusivamente para aquelas melodias que faz com que você reflita sobre a sua vida e o seu projeto que você tem para o futuro. E para começar o nosso programa, nós conhecemos um pouco mais dessa cantora ungida, uma cantora abençoada que é a Thalita Nascimento, de Campo Belo, conquistando todo o Brasil. Thalita está ao meu lado, prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer todo meu, Tileone. Eu estou muito feliz de estar aqui e vamos bater esse papinho. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Minha amiga Thalita, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Quando você começou, como é que foi essa trajetória de sucesso? Bom, tudo começou na verdade desde o ventre da minha mãe, né? Que Deus já havia falado pra ela, fazendo uma grande promessa sobre a minha vida que o Senhor iria me usar. E tudo veio a se confirmar quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E o pastor José Antônio esteve presente na Assembleia de Deus em missões à sede. Ele estava trazendo a palavra e naquela noite Deus usou ele para confirmar essa palavra na minha vida. E também disse não só que eu seria uma grande levita na casa do Senhor, mas que também estava me dando um livramento, que o inimigo queria colocar uma grande enfermidade no meu sangue para fazer com que eu não prosseguisse com aquela promessa, fazendo com que não viesse a se cumprir as promessas do Senhor na minha vida. Mas Deus, Ele é tremendo. E o Senhor, Ele é o médico dos médicos. E Ele ali naquele instante trocou totalmente o meu sangue e foi tremendo. Este novo trabalho foi uma bênção, onde nós viemos conhecer a gravadora Vivace. E ali nós conhecemos ela através da internet. Logo em seguida, meu pai entrou em contato com ela. E foi só abrindo as portas para me gravar, ter a oportunidade de iniciar o meu segundo CD. E eu quero convidar você, meu querido pastor, de todo o estado de Minas e do Brasil. Olha, eu como pastor, homem de Deus, eu vi, eu vivenciei as músicas cantadas, louvadas e bendizidas pela Thalita. Vale a pena você estar aí na sua igreja. E eu queria que nós deixássemos o telefone, Thalita. Qual canal que as pessoas possam entrar em contato com você, que possam convidá-la para estar presente nas igrejas e você poder demonstrar um pouquinho de que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Então, o DDD é 3592029071 ou 3831 1198. Ou você também pode entrar em contato pelo meu Twitter, que é arroba, underline, Thalita Nasce. T-H-A-L-I-T-A-N-A-S-C. E o Facebook, cantora Thalita Nascimento, onde você estará tendo contatos comigo diretamente ou pelo telefone que será diretamente com a minha mãe, Josiane. A Thalita realmente é um diferencial. É uma bênção aí na sua igreja, na sua cidade. Você que faz Marcha para Jesus, você que tem um evento na Prefeitura Góspel, um clube, leve a Thalita. Nós estaremos aí juntos mostrando para todo o Brasil as próximas agendas da Thalita. Onde ela vai estar, nós vamos estar aí com certeza divulgando. Sucesso, que Deus te abençoe. Semana que vem está de volta, né? Com certeza. Grande abraço para você de casa. E agora, vamos ouvir juntos a bênção da voz bonita e abençoada e iluminada da Thalita. Um novo tempo chegou A unção está sobre ti O que o vento levou Meu Deus vai restituir O cativeiro passou E Deus vai te levantar A sua hora chegou Ninguém vai te segurar É hora de recomeçar Não diga que chegou o fim Irmão, não pense em parar Saiba que os planos do Senhor Ninguém jamais irá mostrar Se alguém zombou da tua fé E até tentou te humilhar Vai ter que ver você vencer O que Deus vai te exaltar É hora de recomeçar O que Deus vai ter que ver você vencer O que Deus vai ter que ver você vencer O que Deus vai ter que ver você vencer A sua hora chegou Ninguém vai te segurar É hora de recomeçar É hora de recomeçar O que Deus vai ter que ver você vencer O que Deus vai ter que ver você vencer É hora de recomeçar É hora de recomeçar Pois as promessas do Senhor O tempo não pode apagar Tudo que Ele prometeu Em tua vida cumprirá Deus não é homem pra mentir E nunca vai te abandonar Pode passar até que o céu Mas o teu Deus não parará Não falhará Não falhará Um novo tempo chegou A unção está sobre ti O que o vento levou Meu Deus vai restituir O cativeiro passou E Deus vai te levantar A sua hora chegou Ninguém vai te segurar É hora de recomeçar É hora de recomeçar É hora de recomeçar É hora de recomeçar Você só anda a pé se quiser. Em Campo Belo e região, você pode contar com os serviços da Autovel Multimarcas. Os melhores veículos com procedência e total garantia. Autovel Multimarcas, atendimento de primeira e financiamento com as menores taxas de juros do mercado. Chega de andar a pé, passe na Autovel Multimarcas e garanta o seu veículo. Avenida José Mizerani de Carvalho, 36, 3832-4387, Campo Belo. Campo Belo e região podem contar com os serviços da farmácia Equilíbrio. Toda linha hospitalar e ortopédica, voltados para o seu bem-estar. Um atendimento personalizado com profissionais qualificados. Vinda e aluguel de cadeiras e todo equipamento hospitalar. Com pagamentos facilitados. Farmácia Equilíbrio, drogaria, manipulação e ortopédica. Com toda a linha de genéricos e entrega gratuita em três endereços. A Autoescola Campo Belo está sempre pronta para te receber. Aulas de legislação, direção e reciclagem para condutores e infratores. Com horários diversificados e muito mais. Os melhores profissionais para garantir sua carteira de habilitação. Seja ela em qualquer categoria. A, B, C, D ou E. Uma grande frota de veículos novos para suas aulas. E mais. A Autoescola Campo Belo tem motopista própria. O Arthur Bernardi, 57, 35, 3832-5000. A busca do corpo perfeito é o que todos querem. Por isso as pessoas procuram as academias. Eu estou aqui na By Fitness, que agora adquiriu mais uma modalidade. Além do jiu-jitsu e da musculação, agora o Muay Thai. Eu estou aqui com o professor Tiago para falar o que é um Muay Thai, Tiago. Na verdade, o Muay Thai é uma modalidade que veio da Tailândia. O boxe tailandês. É uma arte de chute, de joelhada, muita trocação. E o Muay Thai, assim, tem ganhado muito espaço. Está aí o UFC, não é? Anderson Silva, Vanderlei Silva, muitos outros lutadores formados da chutebox. Tem, né, ganhado espaço na mídia, né? Então, assim, o esporte tem sido bastante procurado, entendeu? É um esporte muito bom, ter mente, espírito e corpo, assim, eu gosto demais. Eu treino desde os 4 anos de idade. O Muay Thai hoje é uma das artes marciais mais procuradas. Em termos de corpo, mente, elasticidade, preparo físico, resistência. E não tem idade, seja pequeno, uma pessoa com mais idade, entende? Acaba se tornando uma aeróbica, uma terapia, entende? A gente começa bem leve, entende? Começa a trabalhar o corpo, elasticidade, muito alongamento, aquecimento. Então, assim, para qualquer idade. E qual o tempo, vamos supor, uma pessoa chega e entra para fazer a aula do Muay Thai? Quanto tempo ele já começa a lutar? Ó, a gente dá aí uns 6 meses, no mínimo, entende? Até a pessoa se entrosar bastante, até adquirir um certo preparo, uma certa elasticidade no corpo, entende? Aí, a partir dos 6, 7 meses, a gente vai colocando, aos poucos, para trocar, entende? Com proteção, caneleira, colete, capacete, entende? Tudo assim, tudo assim bem protegido, entende? Aos poucos, aqueles que têm vontade de participar de um torneio mais pesado, participar de um mineiro, um brasileiro, aí a gente vai pegar mais pesado, entende? Aos poucos, a gente vai entrosando a turma. Agora, é o seguinte, uma pessoa que tem um temperamento mais difícil, uma pessoa que o pessoal fala, uma pessoa mais nervosa, ela consegue assimilar essa arte marcial para ela ter tranquilidade? Depende, pode, ajuda bastante, entende? Pelo desgaste físico, você aprende a ter bastante disciplina, entende? Aprende a dormir mais cedo, a comer melhor, a cortar refrigerante, muita comida gordurosa, entende? Comer direito, dormir cedo, assim, cortar a bebida ou qualquer tipo de vício, qualquer coisa que a gente faz o corpo se tornar mais cansado, mais pesado. Então, assim, é muito bom, pode ajudar bastante, uma terapia, pela alimentação, pelo esporte, por tudo, pode ajudar muito. E agora, estou aqui chegando, né, com o nosso amigo Luciano, proprietário da By Fitness, conversamos com o Tiago, explicou sobre a modalidade e mais uma aquisição da By Fitness, né? Graças a Deus, né, mais uma vez, as coisas dando certo, Deus abrindo os caminhos para a gente. E é uma modalidade nova, né, para a academia. O pessoal, havia uma procura há muitos anos em Campo Belo. Desde que eu ministro de Jiu-Jitsu em Campo Belo, há uma procura, o pessoal chega procurando, você tem Muay Thai? Não, só Jiu-Jitsu, você tem Muay Thai? E já apareceram, assim, vários pseudo-professores de Muay Thai querendo dar aula aqui na minha academia. Aí, quando você exige uma documentação mínima, que é uma carteirinha de federação, um diploma, bom, alguma coisa assim, a pessoa não tem. Então, a gente não tem como confiar, não tem como expor filhos, né, das pessoas da cidade, dos nossos amigos, a uma pessoa que você não conheça. Então, agora chegou o Tiago, apresentou a documentação, fez uma demonstração, né, e uma pessoa muito boa, e resolvemos dar uma oportunidade para o Tiago, e também para nós, né, que agora, na hora que o pessoal procurar a academia, nós já temos a musculação, temos o Jiu-Jitsu, temos o Muay Thai para oferecer, muito procurado. E agora a pessoa, então, já pode estar visitando aqui para já fazer a sua inscrição, como que é? Então, nós vamos fazer uma reunião agora, após aqui a entrevista, vou fazer uma reunião com o Tiago, e para a gente estabelecer, né, ele que vai ser o professor. No caso, ele vai me pagar um aluguel para usar o meu tatame, e quem vai estabelecer preço, mensalidade, enfim, eu não posso interferir nisso. Então, eu vou conversar com ele agora, para a gente chegar em um acordo, né, em comum, que seja bom para ele, seja bom para a academia. E aí, sim, nós vamos estar estabelecendo horários, preços, as faixas de idade, né, que irão treinar, e aí, sim, vamos começar. Acredito que, no mais tardar, no início da semana que vem, estaremos começando com as aulas de Muay Thai aqui na academia. Tá certo. Parabéns por mais essa conquista. Muito obrigado, tá, agradecer você, agradecer ao Tileone mais uma vez pela força, tá, pelo bom trabalho de vocês, pelo que vocês divulgam sobre Campo Belo, mostra Campo Belo para a região, para Minas Gerais inteiro e para o Brasil. Então, eu gostaria de parabenizá-los também e deixar o meu agradecimento. Tá certo. Obrigado. Então, é o seguinte, olha, vem buscar o seu corpo perfeito, a sua saúde mental aqui na ByFitness. O endereço está aqui embaixo, é só você estar comparecendo, e vamos buscar o corpo e a mente perfeita. Você que gosta de qualidade e ótimos preços, precisa conhecer a CB Móveis. Tudo para mobiliar sua casa ou escritório com total economia e bom gosto. CB Móveis. Aceitando cartões Visa e Master. Entrega rápida em toda a região. Consulte o Crediário Fácil CB Móveis. Até 24 meses sem entrada. CB Móveis. O melhor preço para você. Dom Pedro II 298. Ligue 3832 4336. Atender os clientes com produtos de alta qualidade. Essa é a política de qualidade da DNA Telhas. Representante exclusiva das Telhas Rainha. Atendendo Campo Belo e toda a região. As Telhas Rainha possuem um design suave, proporcionando à sua cobertura um acabamento limpo e requintado. Várias cores com simulação. Para você escolher. Visite nosso showroom. A rua João Pinheiro 277, centro de Campo Belo. Telefone 35 3831 1017. Vila Gourmet vem a saborear os prazeres de uma culinária diferenciada em um ambiente agradável e familiar. Vila Gourmet. O restaurante self-service é aquilo com preço e requinte que você merece. Preços especiais para mensalistas. Venha e confira. Novidade no Vila Gourmet. Agora todos os sábados e domingos estaremos servindo delicioso churrasco com carnes especiais. O Arthur Bernardes 224, centro, ao lado do Banco Santander. Venha e confira. As pessoas que andam pela cidade de Campo Belo já devem ter observado que os ônibus da Campo Belense, que antes eram assim, agora são assim, como vocês veem nas imagens. Alberto, um layout mais bonito, mais moderno, para inclusive melhorar o visual da cidade, não é verdade? Com certeza, acho que essa roupagem antiga, ela já deu o que tinha que dar, né? Agora vamos mudar com um layout melhor, mais bonito, trazendo alegria para dentro do transporte. É muito importante frisar que a Campo Belense, ao longo desses últimos programas que a gente vem falando, vem mudando a estrutura do transporte coletivo aqui na cidade de Campo Belo. Fala um pouco para a gente sobre as políticas, as diretrizes que a Campo Belense vem vivendo agora nesse novo momento. Como vocês já vêm anotando na cidade, já está muita mudança, né? Como o comportamento do pessoal que trabalha junto com a gente, o tratamento com o cliente, o tratamento com as crianças, com os idosos, principalmente, que tem que ser muito bem cuidado, tá? O horário nosso que tem que ser cumprido rigorosamente. Hoje nós temos uma pessoa que cuida particularmente só disso daí, que fica lá anotando, sejam atrasos que forem, tem que justificar para ele, ele vim trazer para a gente o que aconteceu no dia. Relatórios, né? Relatórios em cima de relatórios. Temos aqui dentro da empresa arquivados esses relatórios. Então, quer dizer, o atraso que estava tendo, já não está tendo mais. Graças a Deus a gente conseguiu coibir esses atrasos. Que é um atraso que também ocorre pela cidade. O trânsito, né? O trânsito da cidade é muito complicado. Vamos supor, o caminhão de lixo, é um problema que tem, um caminhão que quebra. Então, isso ocorre, o atraso aí. Tá certo. Mas a Campo Belense vem trabalhando e muito com uma palavra muito importante. Profissionalismo. Esta é a marca da Campo Belense. No próximo programa, a gente fala mais sobre a oportunidade que as empresas têm de adquirirem o seu Vale Transporte. Sou a doutora Elimara Carreiro, fisioterapeuta, dermatofuncional corporal. Hoje falarei sobre a celulite e seus tratamentos. A celulite é, na linguagem popular, o aspecto da pele, semelhante a um colchão ou até mesmo a casca de laranja. A pele fica ondulada, resultado de alterações no tecido gorduroso, que está localizado sobre a pele. Para atender o que é a celulite, que é também chamada hidroliptoestrofia genóide, primeiramente é necessário saber alguns detalhes do corpo humano. Os lipóstolos e o tecido adiposo. Lipóstolos são células do tecido adiposo que apresentam vários vacúolos de gordura no seu interior. Esses vacúolos recebem a maior carga de gordura do corpo humano, pois essa gordura é utilizada como reserva energética. Conforme essa gordura se acumula, esses vacúolos podem se juntar em somente uma estrutura, ocupando quase toda a extensão de um lipócito. A tendência, conforme o acúmulo de gordura em um lipóstol, aumenta e é que seja criada outra célula para o armazenamento de mais gordura. Esse processo vai se repetindo até que o tecido gorduroso aumenta, consideravelmente de tamanho expandido em direção à pele. A formação da celulite. A expansão do tecido adiposo em direção ao tecido cutâneo acarreta a formação da celulite, comprimindo os vasos, artérias que fazem a irrigação de oxigênio nas áreas do tecido adiposo e cutâneo. A celulite torna-se mais inflamada e pode piorar. Existem várias fases de graus da celulite. Grau 1 aparece somente em um local afetado, sendo comprimido. No grau 2 já apresenta o formato de casca de laranja. Grau 3, os novos possuem consistência endurecida e são doloridos. Existe dor no local com uma compressão leve. No grau 4, a circulação no local está extremamente comprometida, o tecido fica duro, a dor é constante e exige fibroses. A celulite encontra-se em diferentes locais no corpo. Os mais comuns são glúteos, coxas, abdômen, braços e joelhos. Por que a celulite aparece nas mulheres? No tecido adiposo existem as fibras que separam os lipócitos e outras células. A estrutura dessas fibras são diferentes entre homens e mulheres. Nos homens, as fibras são mais grossas e ligam-se de forma oblica à musculatura. Já nas mulheres, essa estrutura é fina e a ligação é feita perpendicularmente à musculatura. Portanto, as fibras não apresentam resistência e o tecido adiposo expande-se livremente. Qual que seriam os tratamentos para combater a celulite? Ocorre enfrentá-la em diversos modos. Minus calorias nocivas, mais exercício físico e tratamentos estéticos. E o Centro de Estética de Mara Carreiro oferece vários tratamentos para a celulite. Dentre eles está o ECOS, que é um transom de alta potência, com 50 watts de potência, possibilita a terapia combinada do ultrassone de 3 MHz, associado com a corrente alce, que é uma corrente australiana, por estímulos elétricos tripolares para ativação do sistema linfático, sensorial e motor. Celutec é um aparelho de endermoterapia vibratória, técnica não invasiva. Trabalha utilizando várias técnicas de pressão vibratória, percussão e massagem. Associado também ao uso de cosméticos para melhores resultados da pele. Graças a sua ação giratória, que combina forças verticais e paralelas ao corpo, agindo diretamente na pele e no músculo, diminuindo assim a flacidez, obtém-se um tratamento seguro e eficiente, sem causar dor ou trauma, mobilizando as capas de gordura do tecido para serem absorvidas pela corrente sanguínea e linfática. Temos também a carboxterapia, que é uma técnica no qual o gás carbono é injetado no tecido subcutâneo, melhorando a circulação e oxigenação dos tecidos. E temos também a drenagem linfática redutora, que é uma massagem manual. Falarei especificamente sobre ela no próximo programa. Novo Horizonte Loteamentos, o novo parceiro da Tileone Produções. Você só anda a pé se quiser. Em Campo Belo e região, você pode contar com os serviços da AutoVel Multimarcas. Os melhores veículos com procedência e total garantia. AutoVel Multimarcas. Atendimento de primeira e financiamento com as menores taxas de juros do mercado. Chega de andar a pé, passe na AutoVel Multimarcas e garanta o seu veículo. Avenida José Miserane de Carvalho, 36, 3832-4387, Campo Belo. Campo Belo e região podem contar com os serviços da Farmácia Equilíbrio. Toda linha hospitalar e ortopédica, voltados para o seu bem-estar. Um atendimento personalizado com profissionais qualificados. Vinda e aluguel de cadeiras e todo equipamento hospitalar. Com pagamentos facilitados. Farmácia Equilíbrio, Drogaria, Manipulação e Ortopédica. Com toda a linha de genéricos e entrega gratuita em três endereços. A AutoEscola Campo Belo está sempre pronta para te receber. Aulas de legislação, direção e reciclagem para condutores e infratores. Com horários diversificados e muito mais. Os melhores profissionais para garantir sua carteira de habilitação. Seja ela em qualquer categoria. A, B, C, D ou E. Uma grande frota de veículos novos para suas aulas. E mais. A AutoEscola Campo Belo tem motopista própria. O Arthur Bernardi 57, 35, 38, 32, 5000. O Novo Tempo Chegou A unção está sobre ti, o que o vento levou Meu Deus vai restituir, o cativeiro passou E Deus vai te levantar, a sua hora chegou Ninguém vai te segurar, é hora de recomeçar Não diga que chegou o fim, irmão não pense em parar Saiba que os planos do Senhor, ninguém jamais irá mostrar Se alguém zombou da tua fé, e até tentou te humilhar Vai ter que ver você vencer, porque Deus vai te exaltar Um novo tempo chegou, a unção está sobre ti O que o vento levou, meu Deus vai restituir O cativeiro passou, e Deus vai te levantar A sua hora chegou, ninguém vai te segurar É hora de recomeçar Não diga que chegou o fim, irmão não pense em parar Saiba que os planos do Senhor, ninguém jamais irá frustrar Se alguém zombou da tua fé, e até tentou te humilhar Vai ter que ver você vencer, porque Deus vai te exaltar Um novo tempo chegou, a unção está sobre ti O que o vento levou, meu Deus vai restituir O cativeiro passou, e Deus vai te levantar A sua hora chegou, ninguém vai te segurar É hora de recomeçar, pois as promessas do Senhor O tempo não pode apagar, tudo que Ele prometeu Em tua vida cumprirá, Deus não é homem pra mentir E nunca vai te abandonar, pode passar até pro céu Mas o teu Deus não falhará, não falhará Um novo tempo chegou, a unção está sobre ti O que o vento levou, meu Deus vai restituir O cativeiro passou, e Deus vai te levantar A sua hora chegou, ninguém vai te segurar É hora de recomeçar 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 Alright!